Música Lucas, Daniel Lucas, Daniel Lucas, Daniel Lucas, Daniel Lucas, Daniel Lucas, Daniel Quando foi que eu tive essas memórias? Essas memórias e memórias que não lembras? Tirando as coisas que não me lembro Algumas coisas grave com meu cérebro Tento e tento mais mil vezes Sempre desceu assim minhas teses Penso que eu só lembrei de você Por algum motivo eu acabo de esquecer A deadline envolve-lo Dando voltas no som e gesto bobo Mas não precisamos mexer em seus filhos Seguem os desejos como andarilhos Tento e tento mais mil vezes Sempre desceu assim minhas teses Chuva se acomoda em minha pálpebra Ainda não ouvi aquela voz mórbida Não sabemos nada Mas isso não machuca Pelo menos eu creio Que isso não aconteça Isso não me deixa Dormir de forma alguma E se você descobrir Você daria risada Quando eu ia contar Meu sentimento Eu notei que tinha esquecido Do calor que tinha contigo Tchau, tchau e nós vamos cá Vamos mais nos ver Foi o meu pensamento exato Que te vi ao te perder Eu não posso sorrir nada Estou presa pela marra Meu careço Daniel Meu careço Daniel Como um buraco numa rosquinha Você não pode simplesmente isolá-la Prova que você já esteve É algo impossível de provar que eu vi Tento e tento mais mil vezes Lembro de seus sofinhas teses Mais uma vez eu vou cacalar Onde pretendo dormir nada tranquila Se tivesse mesmo Pensamentos imortais Será que aí vieriam mesmo que banais? Não posso aguardar Coisas que são passado Então me dê alguma coisa Para me ocupar Quando eu ia contar Meu sentimento Eu tinha esquecido o tom De voz que você tinha comigo Tchau, tchau e nós nunca Vamos mais nos ver Foi o meu pensamento exato Que te vê ao te perder As lágrimas que eu derramava Pra alguém que eu amava Meu carinho Meu carinho Meu carinho Meu carinho Meu carinho Meu carinho Sorry O buraco no meu peito que reabriu É a única coisa que prova que tu foi viril E mesmo depois disso Estou vazia Um coração rasgado em gira Não posso fazer mais nada Então eu ia contar Meu sentimento Eu notei que tinha esquecido Do calor que tinha contigo Tchau, tchau e nós nunca Vamos mais nos ver No final eu lembrei daquela Pequena palavrinha Respirando bem fundo Meus olhos abrem pra cima Abrem para cima Abrem para cima Já sei seu nome é Eu sei meu, eu sei Partiu e sabe seu nome é